Joga lá no texto, tá? Patrícia Joga na revolta Isso é sofrência Eu vou te falar pra ele Com os ferrantes sobra de um dois Pega essa revolta, joga pra ele Eu tô Filma nós, vem fora aqui, ó Todo mundo tem que fechar a banca Não é? Eu deixei minha chave aí em cima Ai, tá aqui, ó Ele vai botar umas empresas Aqui, ó Tá aqui Deixa eu poder ficar com o tempo, né? Deixa eu já ir Não tá pegando o tempo, viu? Não tá pegando o tempo Não tá pegando o tempo Não tá pegando o tempo Três 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 Se afuadando... Bota aí pra fazer um servo assim. Não, mas fica assim. Fica assim. E é filmando. Abaixa, gente. Abaixa o condão aí. Assim, ó. É o quê? Pede filmar.